Pessoal, aqui é a vereadora Janete Parecida. Tenho recebido aqui dezenas de vídeos, de fotos da situação que se encontra nos supermercados de Divinópolis. Acabei de enviar um documento online aqui para o comitê em nome do secretário Amarildo, onde a gente pede encarecidamente que seja ouvida a população de Divinópolis. Nós precisamos de um controle dentro do supermercado. As portas não podem continuar abertas como estão. Nós temos que ter um fluxo de entrada de pessoas e um distanciamento entre as pessoas na fila do lado de fora. Primeiro, deixar claro para a população que os supermercados estão abastecidos. Em Divinópolis não há desabastecimento. Então, que a gente tenha calma aí nos supermercados. Segundo, os supermercados precisam colocar pessoas controlando para que sejam protegidos tanto os clientes que estão indo nos supermercados quanto os trabalhadores, os caixas, os repositores, os promotores de venda que trabalham em repondo as partilheiras do supermercado. Em mais de um supermercado, tudo isso é necessário ser feito de maneira urgente. Recebi vídeo aqui de brigas dentro do supermercado, briga dentro dos atacados, de pessoas se amontoando. Caixas, inclusive, que com razão pararam de trabalhar porque eles também têm família e precisam ser protegidos. Está faltando material de higiene, álcool gel para esses funcionários dentro do supermercado. Isso não pode acontecer. Por isso, nós recorremos aí ao comitê e, inclusive, à vigilância sanitária para nos ajudar nesse enfrentamento. Precisa ter ordem e respeito. Afinal de contas, quem está lá dentro também do supermercado está na linha direto. É serviço essencial, mas eles também têm família, têm filhos, têm pessoas idosas, têm crianças dentro da casa deles que eles precisam proteger. Estão sendo alvo direto desse descuido. Nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Não estou aqui para atacar nenhum supermercadista. Muito pelo contrário. Estou dando a minha cara para bater de tanto que o povo tem pedido socorro na minha rede social. E eu não posso ficar calada. Nós temos que cuidar de todas as pessoas. Aqueles que estão indo para comprar e aqueles que estão lá trabalhando para servir essas pessoas. Dando condição e dignidade com segurança contra esse vírus que está assolando a nossa cidade e o nosso país. Por isso, eu peço aqui, encarecidamente, para que o Comitê de Controle ao Coronavírus tome essa atitude com essas diretrizes. Aí sim nós daremos segurança a esses trabalhadores.